Olá, Thais Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você um comparativo do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Qual cargo é melhor? Cargo de técnico ou cargo de policial legislativo? Vou trazer para você essa análise, para você que tem nível médio e quer saber as diferenças. Então vamos lá, hoje eu resolvi trazer esse comparativo para você que tem nível médio, que viu esse concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem certeza que quer fazer esse concurso, mas que ainda não sabe se o melhor é embarcar no cargo de policial legislativo ou se é melhor se aventurar no cargo de técnico de apoio legislativo. E hoje eu vou trazer para vocês algumas diferenças e alguns pontos primordiais de análise para que vocês possam tomar a decisão. Vamos lá? Então a primeira coisa é trazer sobre as vagas, né? A gente está pensando aqui num cargo de técnico de apoio legislativo, precisa ter apenas nível médio de formação. São 80 vagas imediatas, 72 vagas de ampla concorrência e 8 vagas de pessoa com deficiência. Então batendo o olho a gente já vê que técnico tem mais vaga do que policial. Policial também precisa ter nível médio, só que além disso ainda tem que ter carteira de habilitação B, ou seja, tem que estar habilitado para dirigir um carro, um veículo, automotor. Então por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes você tem só nível médio e não tem carteira. Então essa aqui já não é uma opção tão palpável para você. É lógico que até nomear você pode tirar a carteira, mas você não tem ainda esse requisito, digamos assim, que é um requisito prévio. Se você chegar lá para tomar posse e não tiver sua carteira, você não vai tomar posse, porque aqui a qualificação mínima é exigida. Dá tempo de conseguir tirar a carteira? Lógico que dá, mas eu só estou trazendo para você que existe essa diferença. Cargo de técnico não precisa ter carteira. Nível médio policial, seja masculino ou seja feminino, precisa ter nível médio e ainda ter a carteira de habilitação. Outro ponto que é importante trazer é que técnico é técnico, homem ou mulher, todo mundo concorrendo lá às 80 vagas. Se você não é pessoa com deficiência, você homem ou mulher está lá concorrendo às 72 vagas, de forma geral. Já você que quer fazer para o cargo de policial legislativo, já tem uma primeira separação. Então, sexo masculino concorre só com sexo masculino, sendo 16 vagas totais, 14 de ampla concorrência e duas de pessoa com deficiência. E se você é mulher e quer fazer para o cargo de policial legislativo, você concorre apenas com mulheres. E você tem quatro vagas aqui imediatas. Não tem reserva de início, digamos assim, para pessoa com deficiência. Então, tenham esse panorama. Olhando cruamente para as vagas, técnico tem um número de vagas maior. E além disso, tem um requisito a menos. Então, se você fizer uma outra análise, você vai perceber que dentre esses dois cargos, o policial tem uma limitação um pouco maior. Isso quer dizer que vai vir uma quantidade de pessoas menor na concorrência? Você vai concorrer com menos pessoas? Pode ser que sim. Mas não quer dizer que o número de candidatos por vaga vai ser menor do que para técnico. Porque o número de vagas é menor. Então, é preciso avaliar que pode ser que nós tenhamos menos inscritos e provavelmente teremos menos inscritos para policial e mais para técnico. Mas técnico tem muito mais vaga do que policial. Se você tem nível médio, pode escolher qualquer um dos dois. Sabendo que, se escolher policial, precisa ter a habilitação B, uma carteira de habilitação válida quando for exigido de você apresentar os seus requisitos. De uma forma geral, isso aqui é das vagas. E agora eu vou trazer para vocês sobre as atribuições. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre falo disso. Não dá para analisar só vaga. Não dá para analisar só salário. Tem que entender o que vai fazer. E é muito importante entender. Muita gente está me perguntando, Caís, mas o que o técnico faz? Gente, o técnico é administrativo. Apoio é apoio administrativo mesmo. É mexer no computador. É atender o telefone. Pode ser que faça atendimento ao público. É produzir memorando. Ofício. É coisa administrativa. Arquivo. E-mail. Muito nessa lógica. Já o policial, não. O policial é uma função mais específica. Porque é um profissional que vai estar ali fazendo a gestão da segurança da casa legislativa. Então, ele vai estar em lugares mais estratégicos. Tanto que a jornada de trabalho dele é diferenciada. O policial tem que estar sempre atento ao movimento. A policial também, né? Ao movimento. Ao que está acontecendo. Então, ali é mais voltado para uma área de segurança. Isso é notável. Então, é lógico que não é um policial igual um policial militar. Um policial civil, não. Então, é um policial que trabalha dentro de uma casa legislativa. e que vai fazer a segurança ali da parte legislativa. Tanto da parte física, digamos assim, estrutural. Mas também das pessoas que estão ali dentro, né? Então, zelar pela segurança de quem transita ali pela casa legislativa. E é lógico que existe uma diferença gritante desse trabalho com um trabalho puramente administrativo que você chega, senta, fica ali mexendo no computador, produzindo. Vai aqui, vai ali. mas muito nessa lógica administrativa. Então, é importante entender as diferenças das atribuições. Porque eu conheço muita gente que gosta de serviço repetitivo, que gosta de serviço burocrático. E eu conheço pessoas que não gostam disso. Que não gostam de ficar todos os dias tendo que fazer a mesma coisa. Não gostam de criar essa rotina. Por isso que é importante entender até as atribuições para escolher o melhor cargo para você. E já aproveitando que eu estou falando disso, né? Só pegar um gancho que vocês estão me pedindo muito, muito, muito uma live com um policial legislativo. Eu já estou providenciando. Eu estou em contato com quatro pessoas diferentes para alguma dessas pessoas conseguir, por favor, um telefone de um policial legislativo para eu poder fazer uma live e tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que vocês querem saber se pode ter porte de arma. Eu sei que vocês querem saber melhor das atribuições. Eu sei que vocês querem saber melhor sobre a jornada de trabalho. Eu já sei tudo isso. Inclusive, vocês podem ir deixando as perguntas de vocês aqui no vídeo também. Nos outros vídeos que eu fiz da Assembleia. Porque tão logo eu marquei essa live eu vou tirar algumas perguntas aqui do YouTube e do Instagram também. Provavelmente essa live vai acontecer no Instagram. Então, se você não me segue já me segue lá para você poder acompanhar e quem sabe até conseguir fazer a sua pergunta ao vivo. Mas vamos prosseguindo. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença do salário e da jornada. O padrão de vencimento é o mesmo. 5.351,73 para todo o nível médio que é o VL31. Entretanto, o policial, além de receber esse valor de 5.351,73 ainda recebe uma gratificação de função policial. É 38% disso aqui. Então, isso aqui pode ser que seja algo que pese para você que está tendendo a fazer um ou outro mas não sabe o que é melhor. Se para você é muito importante, se vai agregar muito na sua vida, talvez seja uma possibilidade aí porque a gratificação ela é bem interessante e é 38% do vencimento. Tão logo o seu vencimento aumente, também a gratificação tende a aumentar. A jornada de trabalho é um outro ponto muito interessante a ser considerado porque o técnico, aquele trabalho mais rotineiro, mais administrativo, faz as suas 30 horas e vai embora. Então, vai trabalhar trabalhar de manhã vai começar às 7 horas ou então vai começar no período da tarde não importa, fez a sua jornada e vai embora. O policial legislativo também faz 30 horas mas não é de segunda a sexta-feira igual o técnico. Existe um regime de plantão. Pode trabalhar aos finais de semana, pode ser que tenha que trabalhar em feriado. Então, sabe quando a gente tem aquele feriado na quinta-feira e o órgão público emenda, quando isso acontece o técnico não vai trabalhar na quinta e não vai trabalhar na sexta. Ponto facultativo. O policial pode ser que tenha que trabalhar na quinta, feriado, como pode ser também que tenha que trabalhar na sexta porque o regime de trabalho é por escala. Então, é importante entender que vai fazer 30 horas semanais sim, mas não quer dizer que vai ser segunda a sexta no horário ali da manhã ou no horário da tarde. Já está dizendo no edital que você precisa ter disponibilidade para um plantão noturno, para um plantão no final de semana e para um plantão nos feriados. Aos feriados, como que isso vai acontecer? Regime de escala. Então, é bom entender isso. Então, já trouxe aqui para vocês o panorama das vagas. É um ponto a se considerar sim, para além do requisito de ter a habilitação. Além disso, é muito importante considerar as atribuições do cargo porque elas são muito destoantes e entender um pouquinho também do salário e da jornada. E agora, eu quero trazer para vocês a diferença das provas e das etapas. Então, mostrar para vocês a diferença das etapas. Aqui, o técnico tem apenas duas etapas, o policial já tem quatro. são etapas diferentes. O técnico tem que fazer redação, o policial já não tem, em contrapartida o policial tem que fazer um teste físico e o técnico já não tem. E é aqui, nesse ponto, que eu entendo que talvez você possa tender a ir para um ou para outro. Fazer essa análise criteriosa de como serão as etapas da sua prova, eu entendo que é um dos pontos mais decisivos, um dos pontos realmente de maior análise para você escolher A ou B. E eu, opa, e eu trouxe aqui para vocês, fiz até em Excel que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Técnico aqui de apoio legislativo, então, o nível médio, são 50 questões, tá? Como é que estão divididas essas questões? 15 questões de português, 10 ou 15 questões de direito e 10 ou 15 questões de raciocínio lógico. Por que é que eu estou colocando aqui? Assim, eu já trouxe isso outra vez. No edital de vocês, em um momento fala que são 10 questões de noções de direito e 15 questões de raciocínio lógico. E em outro momento inverte, fala que são 15 de direito e 10 de raciocínio lógico. Então, uma coisa é certa, ou é 10 aqui e 15 aqui, ou vão ser 15 aqui e 10 aqui. Então, por isso que eu coloquei de 10 ou 15 para não ter confusão. Mas, vão ter essas duas matérias. Então, você tem português, você tem noções de direito, você tem raciocínio lógico e além do raciocínio lógico, 10 questões travadas aqui de matemática. Então, se você é uma pessoa que nunca gostou de matemática, que tem muita dificuldade na matemática, que você já não entende nem para que lado vai o raciocínio lógico, você tem um dificultador aqui, porque você pode ter 20 ou 25 pontos só voltadas para essa matéria. Então, nada impede que você que não tem domínio, comece a construir domínio e fique muito bom, fique muito boa, mas é um processo se você tem que querer. Se você tomar essa decisão, se liberte das travas, não fique preso ou presa nesse achismo ou nessa convicção de que eu nunca aprendo. Essas travas dificultam muito o processo de aprendizagem. Se você quer fazer para esse cargo, mesmo com a dificuldade na matemática e no raciocínio lógico, esteja aberto e aberta para receber um conhecimento novo e não se poupe, invista mesmo numa boa preparação, num bom cursinho, se precisar, invista até num professor ou professora particular para dar conta de te ensinar a matéria com excelência. Então, aqui, o que nós temos de diferente é a matemática, que eu vou dar uma coloridinha aqui de rosa. São 50 questões, primeira etapa valendo 50 pontos. quer dizer que cada um, cada questão vale um e todo ponto importa. Então, é muito importante ter dimensão disso. Não adianta ser muito bom lá no direito, ser muito bom lá no português e vacilar aqui no raciocínio lógico ou vacilar na matemática. Infelizmente, você será penalizado ou penalizada e provavelmente vai ficar fora desse sertão. Agora, você que está atendendo para policial legislativo. É importante trazer que também vai ter português. Enquanto aqui são 15, aqui já são 20 questões. Então, quer dizer que dá para ser mais ou menos no português? Não, não dá. Você tem que ser bom e depois muito bom e depois excelente. Para quem me acompanha sabe que eu bato muito nessa tecla de trabalhar em cima das básicas. Quem começou a me acompanhar aqui desde o início do canal e começou a trabalhar em cima das básicas, eu tenho certeza que hoje está fazendo um desempenho muito melhor no português e no raciocínio lógico e na informática que eu sempre coloco também, mas nesse caso aqui nesse concurso não tem. Mas eu sempre digo para vocês foquem no português, raciocínio lógico e matemática e na informática porque são matérias que normalmente caem num concurso público e se você já tem essa dimensão se você já é bom já é boa já vai ajudar demais. Então policial legislativo 20 questões aqui da língua portuguesa 20 questões de noções de direito então de toda forma é mais do que aqui sendo 10 ou sendo 15 vão ser mais questões aqui. 15 questões do raciocínio lógico e 5 questões de primeiros socorros. Muita gente está achando que primeiros socorros vai ser o divisor de águas é o que vai virar o jogo eu não acredito nisso sinceramente eu não acredito nisso eu acredito que vai vir uma coisa muito tranquila lógico que é uma matéria muito grande para 5 questões mas eu entendo que o compilado das matérias é que vai fazer você se destacar vale lembrar que todo ponto é importante sim mas aqui no português e no direito nós estamos falando de 20 pontos em cada um é muito importante avaliar isso também porque foi que eu coloquei esse coloridinho né tive a bandeira aí do Brasil o português de policial e o português de técnico são iguais é por isso que eles estão com a mesma cor a mesma matéria cobrada para técnico é a mesma matéria cobrada para policial isso quer dizer que não tem como você escolher por aí o português está idêntico a mesma coisa o raciocínio lógico que inclusive está cobrando uma matéria super tranquila e muito pequena a mesma para raciocínio lógico tanto em técnico e quanto em policial e só vai abrindo um parênteses esse é o mesmo raciocínio lógico que está sendo cobrado lá no TJMG no TJMG nós temos 5 tópicos os 3 primeiros tópicos são os mesmos tópicos que estão sendo cobrados aqui na parte da assembleia e depois tem um tópico mais voltado para matemática no TJMG e um outro tópico voltado para noções de estatística mas está muito parecido então raciocínio lógico verde raciocínio lógico verde o que nós temos de diferente aqui noções de direito aqui no técnico vocês vão perceber que está verde e aqui no policial está amarelo porque tudo que tem aqui em técnico está dentro aqui de policial mas tudo que tem aqui em policial não tem aqui no técnico ou seja as noções de direito para o cargo de técnico de apoio legislativo são bem menores do que as noções de direito de policial legislativo então existe uma diferença até deixei aqui aberto cadê para mostrar para vocês é aqui essas noções de direito aqui são para o cargo de policial sociedade ordem social e ordem jurídica estado e constituição poder legislativo do estado a administração pública esses quatro tópicos aqui estão nos dois editais tanto de policial quanto de técnico aqui para o cargo de técnico está sendo cobrado apenas uma parte aqui dos direitos do direito dos direitos humanos eu acho que até essa parte aqui de direito fundamental vou até conferir se é essa mesmo é isso mesmo direitos humanos fundamentais então está cobrando direitos humanos fundamentais essa aqui está cobrando só essa parte direitos humanos fundamentais já que para policial está cobrando noções maiores de direitos humanos então está cobrando uma parte específica está cobrando uma parte maior de direitos humanos para policial além disso ainda está cobrando noções de direito penal para policial além disso ainda está cobrando noções de direito processual penal para policial e além disso ainda está cobrando as prerrogativas parlamentares e as noções da LGPD que é a lei geral de proteção de dados pessoais, então aqui nós temos 1, 2, 3 4 tópicos a mais do que técnico e mais um pouquinho desse aqui, então 4,5, então por isso que eu coloquei aqui no comparativo para vocês que aqui no técnico está em verde porque tudo que tem no técnico está aqui dentro então é como se que se é a mesma coisa do que dizer que noções de direito de técnico de apoio legislativo está contido aqui nas noções de direito do policial legislativo, então só para vocês entenderem a diferença, e aqui nós temos uma matéria vou colorir de azul diferenciada que é primeiro socorros então enquanto aqui você tem 10 questões de matemática aqui você tem 5 de primeiro socorros aí eu acho que é importante avaliar, se você tem muita resistência com a matemática e com o raciocínio lógico você já entendeu não dá para fugir do raciocínio lógico vai ter que tentar engolir mas uma coisa boa que eu digo para vocês é que o raciocínio lógico dessa parte que está sendo cobrada é muito tranquila muito tranquila mesmo tendo um bom professor vocês vão conseguir entender a parte da matemática já está um pouco maior então se você tem resistência talvez não seja a melhor opção e a partir daí é bom verificar o que é melhor fazer se você tem resistência com a matemática se tem a sua dificuldade talvez seja melhor encarar lá os primeiros socorros que você viu de uma forma muito incipiente quando você tirou a sua habilitação então agora você vai ter que aprofundar no direito nos primeiros socorros para dar certo mas se você não tem resistência com a matemática inclusive se você gosta se você se dá bem talvez seja melhor você focar no cargo aqui de técnico e aí torcer para raciocínio lógico serem 15 questões por mais que eu ache que não por mais que eu ache que são 10 raciocínio lógico e 15 noções de direito é só um achismo meu só o edital dirá na sua retificação mas faça avaliação com base nas questões e não apenas isso mas com base também nas etapas e é em relação a isso que eu quero chamar atenção de vocês em relação às etapas é muito importante que vocês entendam que o técnico de apoio até em razão da sua própria atribuição da sua atividade fim dentro da assembleia só tem mais uma etapa que é a parte de interpretação de texto na verdade na verdade a discursiva em formato de interpretação de texto que eu já até expliquei um pouquinho para vocês lá no vídeo de análise então aqui no mesmo dia lá no dia 29 de janeiro no momento em que a pessoa que concorrer para técnico fizer as 50 questões além disso ainda vai precisar fazer a que está a prova discursiva a prova discursiva serão duas questões de interpretação de texto então vai ter uma questão vai ser colocado ali um texto para a pessoa avaliar e analisar e será feita uma pergunta com base naquele texto uma pergunta de interpretação de texto então podem ser dois textos como pode ser um texto só como podem ser até mais textos em que um você tem que relacionar com o outro e trazer ali a sua resposta mas aqui são duas questões discursivas que valem 20 pontos e aqui você faz tudo no mesmo dia o policial tem quatro etapas que são feitas de formas diferentes em dias diferentes melhor dizendo então você tem a primeira etapa que também será realizada no dia 29 de janeiro então você vai lá no dia 29 e você vai fazer a sua prova quando você for fazer a sua prova você fará apenas a objetiva que vale 60 pontos se você se classificar é que você vai para a segunda etapa a sua segunda etapa é o teste de aptidão física e vale 90 pontos e é isso mesmo que você entendeu então aqui opa até coloquei errado aqui é hashtag só colocar aqui para vocês não fazerem confusão que não tem questões aqui são os treinos os exercícios que vocês tem que fazer aí tem corrida tem uma corrida mais rápida um trotezinho tem barra então vocês tem que olhar lá no edital eu trouxe a análise do edital falando sobre isso mas depois vocês podem ver no edital também a explicação a segunda etapa de vocês vale mais do que a primeira mas você só faz a segunda se passar na primeira então não pode estar totalmente focado e focada no TAF e deixar de mão aqui a objetiva porque se você não focar aqui você nem passa para a segunda etapa mas tendo em vista que a sua segunda etapa é eliminatória e pasmem classificatória e é por isso que tem ponto se você esperar ter certeza que você passou para a segunda etapa infelizmente você não vai estar preparado então é nesse momento que você precisa ter equilíbrio tem que começar a trabalhar sim a parte física sem esquecer nunca da parte objetiva e assim que passou a objetiva continuar preparando e focando cada vez mais na segunda etapa para conseguir chegar muito bem e conseguir pontuar lembre-se que não basta conseguir cumprir o mínimo quanto mais você faz mais você ganha e esses pontos aqui serão somados aos pontos da sua prova objetiva então o TAF é de extrema importância mas ele vem num segundo momento numa outra data que ainda não foi colocada aqui ainda teremos avaliação psicológica que é de caráter eliminatório não tem classificação não tem ponto ou você está dentro ou você está fora e depois avaliação social na mesma pegada ou você está dentro ou você está fora tanto o TAF quanto a avaliação psicológica serão feitas de forma presencial no município de Belo Horizonte e eu gostaria de chamar isso gostaria de chamar atenção para isso porque talvez você não more em BH e mesmo que você more em Minas talvez você não more perto de BH e você vai ter que gastar sair com relação a passagem e talvez você nem more em Minas então se você não mora em Minas precisa prever isso que você vai ter que vir aqui pelo menos três vezes porque é isso que você quer você quer passar e talvez isso fique apertado porque você tenha que comprar passagem muito em cima a passagem seja muito cara se não tiver como vir de ônibus vai ter que vir de avião então são pontos que você precisa realmente considerar aqui nós teremos três etapas três etapas acontecendo em momentos diferentes aqui nós temos duas etapas as duas acontecendo no mesmo momento é muito importante entender isso até para você saber o que é que você vai fazer então por isso que eu acho que aqui é como se fosse o auge da sua análise porque se você tem carteira de habilitação B se você tem nível médio você pode fazer qualquer um dos dois se você se vê tanto no trabalho burocrático quanto nesse trabalho mais voltado para a área da segurança você ainda pode fazer qualquer um dos dois se essa questão das vagas não te assusta e não tem mesmo que te assustar tá super certo você também pode fazer qualquer um dos dois se é a questão do salário lógico que os 38% a mais pode ser interessante mas você avalia se você realmente quer trabalhar no final de semana mesmo que seja em regime de escala você ainda não tem total dimensão disso talvez você também possa querer fazer um dos dois mas aqui nessa fase é que tem que ser o seu determinante como é que tá a sua preparação física como é que tá a sua preparação em relação a dar conta de fazer um TAF não no mínimo mas fazer para além pra conseguir pontuação como é que é o seu desempenho na matemática você tem resistência porque se você tiver resistência na matemática e no raciocinológico um você já vai ter que vencer que é o raciocinológico de toda forma mas a matemática talvez não isso é um ponto a se considerar além disso você escreve bem porque aqui vai ter uma discursiva pra fazer que não vale tanto são 20 pontos não vale mais do que a objetiva aqui como TAF mas 20 pontos vão fazer toda a diferença na classificação isso é real então é importante entender isso também você escreve bem aqui você vai fazer tudo no mesmo dia aqui você vai fazer três etapas em dias diferentes então isso vai ser tranquilo pra você essas análises elas tendem a ser determinantes para que você possa escolher o melhor cargo pra você e é uma coisa que eu sempre digo a partir do momento que você escolheu você escolheu e pronto vida que segue vai focar no seu cargo vai focar no seu processo de estudos vai produzir o seu planejamento construir o seu cronograma e vai crescer você tem que decidir porque depois que você tomou a decisão não pode existir culpa não pode existir medo não pode existir receio porque esses sentimentos vão te atrapalhar a crescer e no momento que você deveria estar estudando você vai se ver preso ou presa nisso pensando se é a melhor decisão ou não então nem que você tire dois ou três dias a partir do momento que você decidiu é isso e pronto pra você conseguir seguir em frente e avançar então vamos continuando isso aqui tudo eu já passei passei com vocês pelas vagas pelas atribuições pelo salário pela jornada de trabalho passei pelas etapas e agora eu gostaria de falar com vocês sobre o processo de mentoria a mentoria para o cargo de policial eu tenho apenas em formato individual e eu só estou com mais uma vaga para individual para policial mas para técnico de apoio legislativo eu tenho mentoria em grupo e eu tenho duas vagas ainda para a mentoria que vai começar sábado agora então a mentoria começa sábado nós vamos juntos e juntas até o dia 29 de janeiro que é o dia da prova se você tem interesse no serviço de mentoria se você quer conhecer mais se você quer ter realmente um serviço que direcione o seu processo de estudos uma mentora que pegue na sua mão que te mostre o que fazer que corrija os seus erros e que te mostre exatamente o que fazer para avançar você pode contar comigo então meu whatsapp deve estar passando por aqui aqui na descrição também tem aqui tem o meu instagram e você pode me procurar para a gente poder conversar sobre a mentoria acabou as vagas realmente depois que acabaram depois que acabar acabou e a oportunidade ela passa agarra quem quer então estou dizendo para vocês duas vagas para mentoria em grupo e uma vaga apenas para mentoria individual para policial legislativo tem também o serviço de consultoria para você que não tem interesse na mentoria ou até tem e não pode arcar para você que vai fazer esse concurso da assembleia para outro cargo também existe essa possibilidade do serviço de consultoria e caminhando para o final gostaria de trazer para vocês sobre a possibilidade de entrar no grupo do whatsapp vocês sempre me pedem isso Thais tem um grupo Thais tem um grupo tem tem grupo então se vocês quiserem vocês podem entrar no grupo do whatsapp do concurso da assembleia vou deixar aqui na descrição grupo geral de conversa com outros concurseiros e de troca também se você gostou desse vídeo se fez sentido para você deixa o seu like esse vídeo foi um seguidor aqui do youtube que me pediu e eu fiz questão de gravar se gostou deixa o like compartilha se ainda não é inscrito se inscreva no meu canal se você quer saber mais sobre o concurso da assembleia eu tenho diversos vídeos vídeo de análise vídeo de como é trabalhar na assembleia live tira dúvidas sobre plano de carreira é só você buscar aqui no meu canal porque tem muita informação de ponta sobre esse concurso para você e aí E aí